É, agora, vamos lá. Power World, o novo trailer do Power World. Tem data e é guia em pés, hein? É, e volta aí. Minimiza aí. Esse também, galera, está no nosso canal. Vocês viram, obviamente, tanto o trailer digested não tem... 4K? Não tem voz. Reduz a tela, gente. Bota na tela pra eles verem. É, tira do full screen. Tira do full screen, por favor. É, não, não... Esse também não tem, né? Fala, então, obviamente, não... não vai ter legenda ou só vai ter legenda quando precisar ter. Aí. É, obrigado a todo mundo. Galera da live. Se inscreva aí. Hã? Entra aí nesse trailer do Power World e dá like, porque olha que absurdo. É um trailer incrível. Um trailer incrível do Power World. Então, vamos lá. Pode botar aí. Boa noite. Ô, Mica. Pega uma água. Violência. Muito bom que ele começa com violência. Realmente. E exclusivo do Game Pass, né? Música boa, hein? É um spook, cara. Olha. Cara, como é que esse jogo passou? Como que esse jogo passou, eu também não sei. Ó, o Eevee de Fogo. Ó, o Eevee de Fogo. Armando, é, pô. Pikachu. As Pikachu. Pica. Psaida. Cara, o negócio é que o estilo de arte é igualzinho do Pokémon, sabe? Não é? É, é. Tem um Electabuzz ali. E tem uma galinha. Volta aí na galinha. Volta na galinha. Olha. Eu acho que é muita sacanagem esse jogo. Tá ficando a galinha. Tá ficando. Eu acho que é muita sacanagem desse jogo fazer isso com o que faz com a galinha. Cozinhando. Porque, para aí, para aí, para aí. Olha só. Olha só. No mundo do Pokémon, tá? No mundo do Pokémon, não tem outros animais. Tipo, os animais daquele mundo são os Pokémon, tá? Tá. Então, nesse mundo, eu imagino que seja similar, que todos sejam paus, certo? Tem. Mas, Davi, no mundo do Pokémon, as pessoas comem Pokémon? Com certeza. Ah, tá. Sem dúvida. E a galinha, ela, em teoria, é um pau. Não tem os paus e tem galinhas. Eu acho que não. E aí, tá a galinha aí. Olha, você não tá vendo seres humanos. É um monte de pau. E o cara pegou a galinha e botou. Botou, tá cozinhando a galinha viva. Pra cozinhar a galinha. Olha, e a responsabilidade do Ivi de Fogo de fazer a comida, lá. É o Ivi de Fogo. É isso, olha. É o Ivi de Fogo ali. Ele botou fogo. Que tá botando fogo pra cozinhar a galinha. Bota fogo. Sendo advogado do diabo, no reino animal, ele se come entre si. Pô, tudo bem, mas cozinhar o outro é foda. Mas é que aqui tem ar e sórdidos. Sórdidos. Tem ar e sórdidos. Vocês notaram que essa panela da galinha tá flutuando? Mas eu não entendi. Ela tá voando em cima do fogo. É o poder do pau. Mas a galinha, ela tá sendo cozinhada, mas ela tá em transe psicodélico, não é isso? Não, ela tá morrendo. Na verdade, isso é uma referência ao próprio Pokémon. Quando o Pokémon toma todo o dano, ele não morre. Ele meio que desmaia. E aí, no anime, eles ficavam meio... Tipo assim, entendeu? Tá torduado, né? Tá torduado. Tá morrendo. Ele tá estudado. Então, ou seja, deram a paulada na cabeça da galinha, botaram ela e tacaram ela na panela. E a galera do outro lado ali trabalhando como se não houvesse nada. É, não, eles tão esperando a galinha. É, pra comer, né? Pra comer. Nossa. Galinha. Olha, mas peraí. Tem humano, né? A pergunta foi feita aqui. Então, tá, beleza. Tem, como metralhadora. Porque senão a gente, né, dava pra sugerir de que meio que os paus eram os humanos e aí, beleza, a galinha é o animal. Não, não, não. Humano assim, né? Seria a raça predominante ali. Não, mas eles são os animais. Bom, vai lá. Dá o play aí. Aí voando em cima do pau. É, o látice. Powerworld. Aí, pokébola. Aí, ó. Aí, ó. Aí, você captura os humanos. Tem numerozinho. Aí, aí, paraí, paraí. Volta, paraí, paraí. O que ganho do seu ali? Então, exatamente. Botaram fogo ali? Aí, volta aí. Porque vai ter base build. Você vai bater com os tribais. Aí, volta a mão um pouco. Aí, você vê que o IV de fogo tá com tudo. Aí, o humano tá aqui no chão. Certo? E aí, tem a casa. Caralho. O quê? Ah, mas peraí. Esse bicho é desse tamanho? É? Não, olha aí, ó. Não, mas tem os pokémon grandão também, pô. Não, mas é que é muito... A menininha tá muito pequena perto deles ali. Não, mas é normal. É dois cachorros de fogo. O que é normal, Fênix? É tipo um urso. É, né? É um urso gigante. Mas esse bichinho aqui... Não, é um bichão. Um bichão aqui, ó. Trabalhando. Aí, os bichos simplesmente passam correndo lá e botam fogo na casa. Dois cachorros de fogo, né? Tipo, intei. Todo respeito, esse aqui é o da esquerda, é o satanás. Esse de pé aí, né? É, esse de pé tá tenebroso. Esse parece que tem um pokémon... Na verdade, é muito igual esse pokémon que eu vou te mostrar aqui. Que é o Holdown. Que... Holdown. Holdoon, na verdade. Cara, eles se inspiraram nos pokémons reais. Não, mas totalmente. Isso aqui é... Os modelos, os tipos, os biotipos. Mas aí, ó, Dave, eu vou te falar. Esse bicho aqui, tá vendo? Ah, realmente. Só que ele tá em pé, entendeu? Mas, ó... Ô, Dave, eu vou te falar. Com tanto bicho de fogo nesse mundo, fazer uma casa de madeira é vacilo mesmo. Não, tudo bem, mas que mecânica do jogo é essa? Passa os bichos lá na tua casa e bota fogo nela? Pô, eles tão brincando, pô. A lá do Dave Forest, no dia 10, chegavam lá os papacu e queriam derrubar as nossas casas. Não, tudo bem, mas esse é outro estilo de jogo, né? Vai lá, continua aí. Vai. Cara, meteu fogo mesmo. Aí, ó, tudo bem. Aí, agora mesmo. Não, volta aí, volta, volta. Batalha com a bazuca. Não, não. Ele tá em cima do pau com uma bazuca. Agora é Fortnite. O pau tá com uma bazuca. É, o pau que tá com a bazuca. E ele montadinho no pau e ele tem uma meio tranca ali nas costas também. É, tá bem equipado. Absolutamente nada. E o pau mandou a bazuca. Calma, eu quero analisar o HUD do jogo. Nada que eu vi até agora faz sentido. Ó, analisar o HUD do jogo, ó. Tem a vida ali embaixo, parece que um pãozinho ali embaixo da vida é comida. Então você vai ter um elemento survival. Survivor, é. De comer e tal. Tem o dia e noite ali. Ele tem vários paus ali, ó. O Q é um pau, o 3 é outro pau e o 1 é outro pau. E esse pau que ele tá em cima é o Moçanda. Moçanda. O nome dele é Moçanda. Moçanda. É isso aí. Nuno mostrou se o pau vai evoluir, né? É. Deve evoluir, pô. A graça do Pokémon... Tem que evoluir. Tem que mais. E tem um botão ali. É, eu acho que eles tão guardando, né? Mas o meu medo era que os paus fossem todos muito pequenos. Não, tem pau grande. Mas aparentemente você vai poder subir em cima. Cara, eu tenho descuído. Até agora eu só vi a maioria dos paus que estão aí são grandes. Tem vários paus ali, ó. De temperatura do Zelda ali, ó. Mas quando vocês estiverem jogando, vocês vão querer ficar em cima do pau, claro. Claro. Porque esse você... Pô, muito foda poder ficar... Será que vai ter pau giratório? Tem. Não, tem. Tem, tem, tem. Agora, o que eu mais vi aí agora... Aliás, todos os paus aí cuspiram. Eles cospem alguma coisa. Como assim cospem, cara? Fogo, gelo... Ah, tá. Mas esse aí não cospem. Ele só manda bazuca. Não, não. Bazuca. Tá cuspindo fogo. Será que... Será que o pau goza um do outro? O que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? Ele passa dos limites o tempo todo aqui. Será que eles gozam do outro? Tipo, tem teasing, diálogo... Ah, brinca, brinca. É, deve zoar. Mas será que eles falam? Então... É, não sei. É verdade. Pode ser que fale. Um pau gozando do outro. Entendeu? Isso é legal mesmo. É. Mas, ô, Crosa, não é fogo isso aí. É a bazuca que explodiu. Não, tudo bem. Mas, por exemplo, aquele pau pequenininho tava cuspindo. Ah, é, sim. Mas, ó, ali, ó, tem um botão que é throw a pau spear. Aí fica foda. É, eu acho que é a pokébola. É a pokébola. Deve ser a pokébola. A pau spear. A pokébola chama pau spear. É a pokébola. E tem a mag spear. Mas, então, é que tá. Por exemplo, a gente tá vendo esse pau grandão aí. Se o pau for grandão, vai precisar de duas pokébolas? Acho que não. Não, cara. A pokébola é uma mágica, né? É tipo a tarde. Ela cabe tudo dentro dela. Ah, é tipo a joia do... Não consigo, cara. Qual que é aquela joia que leva a galera pra joia? Da mente. É a da joia? Eu acho que é. Dá pra interagir normalmente com isso. É a joia amarela que fica todo mundo morto lá. Eu acho que é da mente. É da mente? Sim. Não, é tipo isso? Eu acho que é. Será que você vai ter pau que vai crescendo ao longo do jogo? Tipo, evoluindo? É. Entendeu? Ele começa pequeno e vai crescendo. Tem que ter, né? Depende do estímulo nele, né? Tem que ter do estímulo. Vai lá, continua. Aí vai atirando, né, Fortnite. Aí tem o modo Fortnite do jogo, aparentemente, né? 19 de janeiro, revelou a data. Muito boa, muito bom. Aí são os líderes de NASA, aparentemente, né? É. A cara dos... A cara de líder de NASA. Olha isso, cara. Xolii? Ah, não, cara. Caralho, pareceu a Xolii. Não, peraí. Pulou o negócio. Peraí. Não, não. Pulou? Não, continua pra eu ver se pulou ou não pulou. Não sei. Eu acho que pulou. Pulou. Volta aí. Que pesca, né? Volta, volta mais. Volta mais. É que tem uma cena, que tem um negócio atrás que eu... Não, volta mais então. Aí, isso, deixa aí. Vai, 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 vai. Essa música também, né? É. Não, é porque tem uma que eles escravizavam. Volta antes então da casa. É, eu lembro dessa cena. Porque tem uma cena dos bichos escravizando lá atrás. É depois disso, talvez? É nesse trailer, é mesmo? Cara, me parece ser mó legal esse jogo. Ué. Não é. Ué. A gente não viu isso, Fênix. Eu lembro que não é outro trem, né? Não é possível. Eu vi os bichos trabalhando atrás e não lembro. Bom, deixa pra lá. É só um detalhe. Cara, Game Pass, hein? Legal demais isso, hein? Pô, esse é um bom ponto, né? Game Pass, incrível. Porque assim, nesse jogo, eu vou ser sincero, que eu não sabia que você ia gastar o meu dinheiro nele. É, mas vai ter uma limpeza. Graças a Deus. Obrigado, Game Pass. Viu que cada Pokébola tem um elemento? Ela é de elemento? Ah, é? Parece, né? Ah, é mesmo. Pau World, cara. Então, o elemento da Pokébola só vai capturar o Pokémon com aquele elemento? Não sei. Cada bola para um pau. No Pokémon, as Pokébolas específicas, elas... É mais fácil de capturar. Mas você não precisa usar ela para capturar certo bicho, não. Fernando Stokio virou membro aqui pelo 18º mês. Falou aqui, ó, boa noite, chego aqui para mostrar como o programa é top para a esposa. A primeira coisa que ela escuta é pau-geratório. Boa noite. Eu peço perdão aí, eu peço perdão à esposa do nosso confederado aí. Peço desculpa aqui pelos demais na mesa. Mas é tudo, né? Realmente, às vezes, foge do controle. Mas nesse momento aqui, que a gente está falando de pau-geratório, não tinha nada demais, não. A gente está realmente falando do jogo. Exato. Que se chama pau-ord, e pau-ord porque os bichos são os paus. É isso. É. Ó, o Delta GZ mandou 5 reais, obrigado. O Diogo Basto mandou 5 reais. Rapaziada, imagina a minha avó ouvindo esses diálogos de vocês, tentando explicar o que é um jogo de bicho. Pô, Diogo, eu só queria que você me explicasse por que você ia botar a sua avó para escutar o Flow Games, assim, né? Não, eu acho que ela escutou naturalmente. Estava na TV da sala, tá ligado. Mas, ó, para quem está aí, pessoal da família, o pau, P-A-L, é o nome do bichinho. Então, eu sei que o trocadilho... E pau, é tipo parceiro. É uma gíria do inglês. É pau, rei pau, rei pau. Então, é inevitável o trocadilho, galera. Mas a gente está falando o nome do bicho mesmo, pau. Não, do que trocadilho? Eu digo, para quem imaginar... A gente não faz trocadilho. A gente está só se comunicando seriamente. A vozinha é um negócio sagrado, que nem nossa mãezinha. Exato. A gente tem que colocar a vovó para escutar um amado Batista, um Agnaldo Timóteo. Grande Agnaldo Timóteo. Agnaldo Raiol. Olha... Enfim... Luan Santana? Não sei. Acho que é muito jovem. Mas ele é amigo do Cristiano Ronaldo. Então bota a véia para ouvir. Então bota.